Olá a todos, mais uma vez, bem-vindos e tal como foi pedido, os meus subscritores sabem que o meu canal é do Arcosanato e pedem-me tantas vezes, por favor, traz mais coisas do Carcocha e é exatamente hoje isso que eu vou trazer, cá está nas imagens o nosso Carcocha, parece que ele se apaixonou desta vez, será verdade ou não? E como é carnaval, ninguém leva a mal e tudo pode acontecer e lá para o finalzinho do vídeo vamos ver se esta paixão se tornou real ou não. Para os meus subscritores e amigos de todo o mundo, muito obrigado por assistir o meu canal e hoje eu trouxe-vos uma vez mais o Carcocha e vamos descobrir se ele se apaixonou ou não. E por favor, por favor, me desculpe o meu inglês falso, estou tentando o meu melhor e espero que vocês tenham divertido com este vídeo com o Carcocha, ok? Então, até a próxima e um abraço! Tchau! 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 E já está? Já está? Bem amiguinhos, fiquem-me por aqui. Até ao próximo vídeo, beijos e tenham um ótimo carnaval. Tchau, Carcocha! É isso eu julgo aquilo que disse, see you, see you soon! Bye to all and kiss bye. Legenda por Sônia Ruberti